Vem, deixe, compa, meu bem Vem, deixe, compa, meu bem Vem, deixe, compa, meu bem 51 Asociados A Fuebo Um dia E um whisky para empiezar E um gallo para viajar Com a clica negociando Em lo chueco Va para o largo E começamos desde abaixo E aqui estamos para quedarnos Y herencia de patrones va sonando Doble vaso Voy llenando Y el spray ya esta morado Bien viajado Sigo quemando Eh Asociados Propagas 51 Ocupa 37 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 Ocupa 37